Música Boa tarde a todos Agradecer também a presença aqui do pessoal da mesa, as autoridades E quero contar também um pouquinho da história da guerrilha do Araguaia A parte que a gente sofreu Eu sou filho de São João do Araguaia Aonde nós moremos 14 anos na localidade por nome Faveira, na beira do rio Araguaia E lá em, mais ou menos em 69, chegaram lá os primeiros guerrilheiros E moraram lá 3 anos, sendo os vizinhos mais próximos de nós Que foi onde morou o Zé Carlos O Alandrino, o Joca Dona Maria, Alice, seu Mário Luiz, que inclusive o Luiz, eu cheguei a ver ele preso Aqui na, aqui próximo tiro de guerra aqui na balsa, atravessando aqui O pessoal do exército E em 72, em abril de 72 O pessoal do exército invadiram a casa, a nossa residência, no Araguaia E meu pai, o Eduardo, está aqui presente 87 anos, foi o primeiro a ser preso Primeiro trabalhador rural a ser preso Passou 4 meses preso E entre aqui o Marabá, tiro de guerra e Belém Depois ele foi liberado O pessoal do exército foi na nossa região lá novamente Metralhou a casa dos guerrilheiros Toda, derrubaram Botaram fogo também na nossa casa E nós, meu pai com Dez filhos Teve que sair correndo Para a cidade Atravessamos o rio Para não ser metralhado De noite Para a ilha E de lá tivemos que sair para a cidade Sem poder, sem ter condições Minha mãe já é falecida Foi ceboleira aqui em Marabá Fazer bolo para vender Para criar gente Mas antes Eu sofri um acidente lá Com três meses que tinha começado a guerrilha Eu Marro Sabino Que era um filho Irmão meu de criação Ele achou uma bomba, uma granada Deixada lá pelo exército Porque Segundo eles Era deles que eles fizeram perícia Depois do acidente Quando eu estava com 15 dias no hospital Em Belém Hospital da Aeronáutica Que eles me levaram para lá Eles assumiram O tratamento E levaram Fizeram a perícia Lá no local Meu pai foi lá com eles E mais 60 soldados Fizeram o levantamento A perícia E levaram Lá a pedaço da granada Onde eu estava Nosso pai disseram Que a granada realmente Era do exército Talvez eles tinham perdido Deixado Esquecido lá no local E eu perdi a mão Naquele momento Fiquei todo quebrado Sabino Morreu na hora E o corpo dele A gente não sabe Onde foi se aputado Até hoje A gente não sabe E Nesse período A gente ficou Lutando Pela vida Para sobreviver E criar Os mais velhos Ajudando Criar os mais novos E assim A gente vem na luta Até hoje E a gente Naquele momento Também a gente Não sabia Do que se tratava A gente não sabia O que era guerrilha A gente não sabia O pessoal que morou Lá com nós Vizinhos, guerrilheiros Na época A gente não era conhecido Como guerrilheiros Era conhecido Como paulista Era um pessoal Que tratava bem O povo da localidade Fazia o tratamento Vendia Dava remédio Para as pessoas Era a coisa Que eles faziam lá Que o poder público E muitos lugares Até hoje Não faz ainda Muitas localidades Da zona rural Não tem Um atendimento Público ainda Principalmente Naquela época Mais de 40 anos Atrás Então a gente Tem a lamentar Tudo isso Que aconteceu Sabendo-se Que o pessoal Do exército Deveriam ter chegado Com mais cautela Saber quem é quem Não chegar Como fizeram Como fizeram Prendendo e batendo Muitas pessoas Que não conhecia Nada do que estava Acontecendo Naquele período Mas infelizmente A gente ainda está aqui Com vida Para contar Um pouco da história E também com a esperança Na verdade Na verdade Eram pessoas Que faziam O bem Para a sociedade Da zona rural Naquela época A gente sabe Também Que muitas pessoas Que a vez Serviram De informante Não foi porque Queriam não Foi forçado Apanhado Preso A gente hoje No decorrer Da história Do tempo Tempo repassando A gente vai descobrindo Muitas fatalidades Muitas coisas Que aconteceu Com os seres humanos Então a gente Nesse momento Eu acho que a gente Faz um apelo Às autoridades Do governo Nos ajude Esse povo sofrido As nossas indenizações Muita gente Não recebeu nada ainda Não foi reparado Foi perdido Como a nossa Meu pai perdeu A sua propriedade Sua terra Foi abandonado Queimado Enfim Então são muita coisa Que se a gente Fosse falar aqui Não dava Não dava pra gente Falar em 15 minutos Mas A gente quer Agradecer A oportunidade De dar o conhecimento Aqui Daquilo que a gente Viu Daquilo que a gente Presenciou Há mais de 40 anos Então A faveira Foi aonde chegou Esse primeiro guerrilheiro Foi lá na nossa localidade E moraram lá Por 3 anos Por 3 anos Foi o período Que o pessoal Militar Chegaram E eles já tinham saído Não estavam mais Na localidade dele Já estavam aqui Para essa região De São Domingos E a gente permanecia lá E foi nós Que enfrentamos Nossa casa Era vigiada Foi invadida E vigiada A gente não saía De dentro de casa Sem comunicar Para eles Para onde a gente ia Isso foi Em um período De 16 dias Mais ou menos Que eles ficaram Dentro da nossa casa E quando saíram No dia seguinte Chegou O pessoal Da polícia militar Fardado E armado E levaram Meu pai preso E ele passou 4 meses Então isso é Mais ou menos A história Que a gente sabe Do acontecimento Da minha família Que aconteceu Na beira do Rio Araguaia Na localidade Por nome de Faveira Muito obrigado